Música Ó Deus de Israel, aqui estamos nós, meu Senhor amado, querido e santo. Nós chegamos na Tua presença com confiança e queremos pedir perdão, Senhor, das nossas falhas, das nossas fraquezas e erros. Tudo que nós falamos e fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa as nossas fraquezas, meu Deus. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas distrações, perdoa, meu Deus. Passa do Teu sangue sobre nós, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do Teu sangue sobre nossos pensamentos e sentimentos. Passa do Teu sangue, meu Deus, sobre corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue sobre o Teu povo. E que a Tua proteção esteja sobre cada um. E a maior proteção que nós pedimos, meu Senhor, é da nossa vida espiritual, da nossa mente. É tão fácil um desvio, uma direção errada. É tão fácil, meu Deus, uma pessoa tomar a direção errada. Mas, nós sabemos, ó Deus de Israel, que quando uma pessoa permanece focada no Senhor, quando uma pessoa permanece, meu Deus, com o olhar voltado para o Senhor, quando nada é capaz de roubar a atenção dela e tirá-la da direção, ela prevalece e ela é vitoriosa. Porque a gente sabe que se o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Quando uma pessoa consegue, meu Deus, superar todas as situações contrárias da vida e manter-se, ficar firme no Senhor, quando ela permanece firme, independente das situações, ela vence. Suas conquistas são contínuas, são grandiosas. Porque esse é o caminho, como disse a tua palavra, como está na sua palavra. Andai nele, sem os desviar. Andai nele, sem distrações. Não se desviem dele. Então, eu oro para que o teu povo permaneça no Senhor. Para que o teu povo olhe somente para o Senhor. Para que o teu povo permaneça focados e com desejo imenso de agradar o Senhor, custe o que custar. Ó Deus de Israel, perdoa as falhas, os erros, as fraquezas. Passa do teu sangue sobre cada mente. Passa do teu sangue sobre cada vida. Que esta reunião possa, meu Deus, levantar pessoas. E que nenhuma saia da mesma maneira. Mas que todas saiam daqui renovadas, abençoadas, despertas, atentas. Ó meu Deus, cheias de poder e de vida. Poderosamente abençoadas para a glória do teu nome. Eu peço, meu Deus, um grande crescimento neste terceiro domingo. Que o teu povo saia daqui abençoado. Abençoa o teu povo, meu Deus. Abençoa o teu povo. É o que eu mais te peço. Abençoa o teu povo nesta última hora. Em que tantas situações acontecem para desviar as pessoas do foco. Eu oro para que nenhum venha se desviar. Que nenhum venha se perder, meu Deus. Que nenhuma pessoa venha se perder. Mas que todas permaneçam no Senhor. Focadas, focadas, meu Deus. Porque os sinais que mostram que vivemos o final dos tempos. Está por toda, por toda parte. E ai daqueles que se perderem. Mas que bendito aquele que permanecer olhando para o Senhor. Focado no Senhor. Ó meu Deus, é o que eu peço. Abençoa essa reunião. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas. Organizadas contra a vida do teu povo. Eu repreendo em nome de Jesus contra a igreja. Contra o teu povo, contra nós. Inveja, olho gordo, maldade. Preguejamentos, praguejamentos, rituais malignos. Obras diabólicas. Nós destruímos em nome de Jesus. Nós destruímos agora. Toda obra do inferno. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Todas as obras do mal. Todas as forças do inferno. Que sejam repreendidas agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E que a tua proteção esteja sobre todos. E que todos tenham uma mente limpa e renovada. Meu Deus. Possam se voltar para o Senhor. Em grande crescimento. E sair daqui, meu Deus. Nessa reunião. Abençoados, renovados. Prósperos na fé. Porque quando uma pessoa prospera na fé. Ela prospera na vida. Obrigada por esta oportunidade. Obrigada pela salvação. Pelo nome escrito no livro da vida. Obrigada por tudo. E assuma o controle do trabalho. É o que eu peço e agradeço. Amém. Amém. E amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga o Bíblio do Espírito. Da palavra profética. Para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. em Mateus 15. Nós vamos ler do 21 até o 28. A palavra do Senhor nos ensina a resistir. Em qualquer situação. A resistir. A Bíblia manda a gente se sujeitem a Deus. E resista o mal. E dentro dessa sujeição. Dessa submissão. Nós somos ensinados a resistir em Deus. E esse resistir. Cabe o desenvolvimento de um Espírito forte. Um Espírito resiliente. Um Espírito resiliente. Porque quando se fala de resiliência. Nós estamos falando. De você suportar pancadas. De todo tipo. E a gente sabe que as mais dolorosas. Não são as que acontecem no físico. Mas no nosso emocional. E quando você. Desenvolve. Trabalha. Para ter um Espírito resiliente. Capaz de suportar as pancadas da vida. E não ceder ao emocional. Nós já falamos. Que o maior inimigo dos cristãos. Não é o diabo. São as emoções. Porque o diabo usa das emoções. E se o diabo não tiver a poder de usar. Das suas emoções. Fazer uso delas. Ele vai perder. Então nada. Mais fácil. Do que você. Para controlar. Conduzir uma pessoa. Do que o uso das emoções. A gente tem que ter uma atenção. Em relação a isso. Manter um Espírito presente. Atento. Porque no momento de distração. Em função das emoções. Se pode falar. Tomar uma decisão. Se entregar a algo. Desistir. No momento. Que você está emocionalmente. Sensibilizado. Abatido. Então as emoções. Elas precisam. Você precisa prestar atenção. Nas suas emoções. Não é à toa. Que a Bíblia diz assim. Quando você estiver irado. Vá para o quarto. E fecha a porta. Só saia de lá. Quando você estiver calmo. Porque senão. Você vai dar lugar ao diabo. Porque. A. 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 A ira. Ela. Significa. Se você. Se você fica irado. Significa. As suas emoções. Estão desequilibradas. E ela rouba o seu potencial. Ela rouba o nosso potencial. Pode ver. Quando nós estamos irados. A ira. Ela rouba o nosso potencial. Você pode ter um potencial incrível. A ira rouba. Então a Bíblia nos ensina. Você está irado. Vai para o quarto. Fecha a porta. Fica quieto. Não fala com ninguém. É o que eu sempre falo. Você está irado. Se isole um tempo. Fala. Não, não, não. Eu vou me isolar. Fica quieto. Porque isso aqui não vai terminar bem. Não termina. Nunca termina. A Bíblia fala sobre isso. Ela dá detalhes. Eu não sei nem quantos versículos, por exemplo. Em provérbios. Fala da ira. Então a palavra de Deus, ela nos orienta a viver. Porque a Bíblia, o Senhor sabe que nós estamos sujeitos a um monte de coisas. E que essas emoções descontroladas, elas têm o poder de arruinar com a nossa vida. Destruir um relacionamento bom. Te roubar profissionalmente. Roubar coisas importantes. Tempo da sua vida. Porque às vezes no momento em que você está emocionalmente desequilibrado, de várias maneiras. sensível, decepcionado, irado, magoado, sei lá o quê. Você pode tomar uma decisão que às vezes pode ser irreversível ou te levar a caminhar no deserto não sei quantos anos. Então você tem que aprender a prestar atenção nas suas emoções. E você tem que lutar com toda a força da tua vida. A controlá-las. Porque elas desgraçam conosco. Cada um precisa aprender a se conhecer. E saber por onde o diabo consegue te pegar emocionalmente. Onde você, a tua parte mais fraca, aquela parte que sempre te rompe facilmente. Para você fortalecer lá. E decidir dentro de você. Eu preciso desenvolver um espírito resiliente. É isso que eu preciso. Que independente das situações, eu estou bem. Estou firme. Até porque eu já disse aqui, vou repetir. Felicidade é uma coisa que a gente constrói dentro da gente. Essa visão de felicidade apenas no momento que você conquistou algo. Essas coisas trazem euforia assim e etc. Você fica gostoso tudo isso. Mas, quando nós encontramos alegria no Senhor. Quando nós construímos um relacionamento com Deus. E nós amadurecemos de tal maneira que conseguimos encontrar alegria no Senhor. Independente do que está acontecendo aqui fora. Você continua feliz lá dentro. Não é alguém que te faz feliz. Essa visão, ela precisa cair. Porque isso foi criado. Que se alguém não me fizer feliz, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver tudo perfeito, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver a pessoa certa e maravilhosa, sem defeito do meu lado, eu não vou ser feliz. Isso precisa cair. Porque assim que você... A medida que você vai derrubando tudo isso, significa que você está fortalecendo o seu lado emocional. E que você está encontrando alegria no Senhor. Isso não é conformismo, até porque nós não somos pessoas conformadas. Com uma vidinha meilamecá de jeito nenhum. Mas isso faz com que a gente passe pelos processos com equilíbrio. Em paz. Desfrutando da vida. Mesmo quando as coisas não estão daquele jeito, do jeito que nós queremos, nós conseguimos viver uma vida de paz, feliz, alegre. Desfrutamos dela. As vezes, muitas vezes, eu ouvia isso. Ouvi isso. Eu não sou feliz porque ninguém nunca me fez feliz. Não, você não é feliz porque você não trabalhou isso na sua vida. Porque eu estou acostumada a lidar com pessoas, com casais, com muitas situações ao longo da vida. E eu posso lhe afirmar com experiência, que tudo pode estar perfeito. Se uma pessoa não quiser estar bem, vai estar tudo ruim. Tudo vai estar ruim. Quantas vezes eu encontrei pessoas com tudo à mão. E jogadas numa cama. Com tudo à mão. Não era a falta de morar. Eu me lembro bem de entrar numa mansão, num palácio. Que carros na garagem, o mais simples era uma X5. A mais simples. Dali para adiante, você podia pensar de tudo. Tudo mais além disso. Carros de mais de um milhão, um milhão e meio de reais. Lá. Para passear de domingo. E a mãe, a mulher da família, é uma mulher depressiva. Que só os pensamentos de morte era o que dominava a vida dela. Então, com tantos filhos, tantos netos, tantas plásticas, tantas viagens para o exterior, tantas bolsas da Chanel e da Louis Vuitton, tantos carros e etc. Tantas idas a Paris, tantas joias caríssimas e tantos antidepressivos também no criado mudo. Tantos, 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 tinha uma religião de berço, então não era a falta de ter uma bíblia na cabeceira, não era a falta de ter tratamentos com psiquiatra, zene, famosérrimos aqui de São Paulo. Esses que estão aí na mídia, não era a falta de nada. Que o dinheiro pode comprar, mas, e também não era a falta de ter sido criada numa igreja evangélica tradicional. Com bíblia, com todos os processos e tal. Era a falta de ter um encontro com Deus. Falta de ter um encontro com Deus. Precisava ter um encontro com Deus. Então, às vezes as pessoas, ninguém nunca me fez feliz. Eu nunca fui feliz na minha vida sentimental. Era uma das coisas que ela mais batia. Então, mas, na verdade, ela jogou a responsabilidade para frente, quando aquilo ela tinha, ela tinha que ter trabalhado dentro dela. Isso é uma coisa que a gente trabalha dentro de nós. E que eu estou dizendo, tudo você pode, você pode ter a mão. Mas, se faltar esse relacionamento com Deus, esse espírito ligado a Deus, esse trabalho que a gente deve fazer continuamente de fortalecimento das emoções, Você pode ter tudo e olhar como quem não tem nada e jogar para frente a responsabilidade pela tua felicidade, pela tua paz, por isso é aquilo. Então, o espírito resiliente, quando você vai trabalhando, aquilo que te enfraquece, você começa a fortalecer. É muito importante que você pare agora e analise dentro de você, o que mais, qual o ponto das suas emoções que te enfraquecem, que te desanima, que qualquer coisa rouba a tua energia, como se o seu espírito estivesse saindo de você. Você precisa fortalecer isso. Você não pode deixar o diabo te pegar mais aí. Você precisa trabalhar um espírito resiliente. Você não pode mais deixar o diabo te controlar. Eu sempre digo que se o diabo controlar a nossa mente, ele vai controlar a nossa vida. Então, você precisa aprender a identificar aqueles pensamentos que você entende bem, que não provém de Deus. Tudo que é voltado para o desequilíbrio, para o descontrole, Deus não está nisso. Para o negativo, Deus não está nisso. Para o incrédulo, Deus não está. Então, você tem que aprender a combater isso. Espera aí, esse pensamento não vem de Deus. Se não vem de Deus, eu não vou ceder para ele. Aqueles pressentimentos malignos, espera aí, pressentimento maligno não vem de Deus. Eu vou repreender isso. O medo, não, isso não vem de Deus. O medo não vem de Deus. Então, eu vou combater isso. Situações estão acontecendo na minha vida para me descontrolar. O diabo está tentando pegar nas minhas emoções para eu me desanimar, para eu me entregar, para eu fazer uma besteira. Eu não vou fazer. Ele me quer decepcionado. Ele quer que eu abra a mão daquilo que eu quero. Eu não vou fazer. Eu não vou deixar. Essa mulher aqui, que é a mulher canané, a mulher grega, ela deu o exemplo e ficou registrado do que é ter um espírito resiliente. É não ceder às emoções que a situação pede. Porque a situação, dependendo do que você está vivendo, ela pede. É um tipo de emoção, ela desperta em nós. E nós precisamos prestar atenção nisso. E trabalhar. Porque é por aí que o diabo entra e se iranda com vidas há milênios. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tira e de Sidon. Uma mulher cananeia, natural dali. Veio até ele gritando, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele pedindo, manda embora. Pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Essa mulher, sendo grega, seus deuses eram outros deuses que ela servia. Ela não era judia, ela não era de Israel. Ela tinha um outro mundo. Ela não foi criada desde o seu nascimento para crer no Deus de Israel. Nada disso. Mas você vê que quando uma pessoa, independente dos anos que ela viveu, a raça dela, o credo dela, quando ela se volta para Deus e resiste, mantendo a fé, ela resiste crendo em Deus. As coisas são modificadas na vida da pessoa. Então, essa mulher deu uma prova, deu prova de fé, mais do que um monte de gente que tinha nascido e passado por todos os rituais da religião. A fé dela foi maior do que um monte de mulheres judias, que criam em Deus, na teoria, e que praticavam seus rituais e etc, da religião. Essa mulher tinha um outro mundo. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela estava em aflição. Ela tinha uma filha endemoniada, doente, oprimida. Só ela e Deus certamente sabiam o que ela estava vivendo em casa. A dor da sua alma. E ela foi atrás de Jesus. E ela foi gritando. Sabe quando uma pessoa manifesta a fé com toda a força da vida? E ela foi atrás dele gritando e ele não deu atenção a ela naquele momento. Ela era uma mulher angustiada de espírito. Uma mulher que tinha um problema sério dentro da casa dela com a filha. E quando Jesus ali a ignorou, qualquer pessoa se coloca no lugar. Principalmente aqueles que até hoje não fortaleceram suas emoções e são sensíveis, dodóis e etc. Como você reagiria? Ela foi gritando atrás dele e ele não deu atenção a ela. Os discípulos, pelo contrário, disseram, manda ela embora. Manda ela embora. Às vezes, na vida da gente, nós somos testados das mais diversas maneiras. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor Jesus aqui, ele tinha amor profundo por ela, mas ele testou a fé dela. E a maneira que ele testou foi a base, foi com situações que mexem com as emoções de qualquer pessoa. Não é só da mulher grega, de qualquer pessoa. Se você sai gritando atrás de alguém, você espera que a pessoa pare para te ouvir. Se você está chamando por alguém, você espera que essa pessoa te ouça. Quando ela te ignora simplesmente, você não gosta. E é nesse momento que muitas pessoas põem tudo a perder. Porque elas agem com orgulho, elas agem de forma religiosa, elas cedem às emoções negativas, elas se entregam àquelas emoções. Essa mulher não fez isso. Taía, é onde eu falo para você. Eu falo isso. As pessoas não vencem por acaso. Elas têm um comportamento de fé diferenciado. Porque uma coisa é uma pessoa falar, eu creio em Deus, eu tenho Bíblia, eu sou evangélico. Outra coisa é você ter um comportamento de fé vitorioso. Que vai além de emoções, de situações e etc. Essas são as pessoas vitoriosas. Porque às vezes você tem tudo. A situação, ela te empurra. A desistir. Essa situação aqui dessa mulher, dá a ideia de que essa mulher foi empurrada. Forçada a desistir. Mas na verdade ela estava sendo testada. Às vezes na vida nós passamos por situações assim. Situações que dão a ideia de que é melhor você parar com isso. Nem tentar mais, não continuar. Parece que você é forçado a desistir. E quando você vai além, você mostra um espírito vitorioso. Essa mulher não parou de gritar enquanto o Senhor não falou com ela. E quando Ele falou com ela, olha o que é que Ele falou. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Não vim para você. Qual foi a atitude dessa mulher? Dobrou os joelhos e adorou o Senhor. Se uma pessoa está te chamando pela outra, depois de muito gritar e ser ignorada, a pessoa vira para ela e fala para ela, eu não posso te ajudar. Eu vim para ajudar o fulano, não você. Ela caiu de joelhos, adorou e disse, ajuda-me Senhor. Isso é humildade. Isso é um temor reverencial. Isso é prova de fé. Não encher. Porque você falar lindamente de Jesus, quando tudo está lindo, qualquer pessoa faz isso, até o ímpio. Mas, quando tudo está apertado, está difícil, e você continua mantendo um comportamento de fé e quebrantado, humilde diante de Deus, você não questiona. Porque um arrogante teria questionado. Quem você pensa que é? para falar desse jeito comigo? Quantos cristãos que por qualquer coisa já se rebelam, já se revoltam, já questionam, já param de buscar Deus, param de vir na igreja, qualquer coisa, não precisa de muito, uma coisinha. não tem como você ser um vitorioso assim. Esse é o espírito vitorioso. Esse é o espírito. É aqui você vê quem é forte. Essa mulher dá exemplo do que significa força. O que é ser forte. não é assim, essas demonstrações e falam, eu sou forte, porque nada me abala, porque isso e aquilo, e vem uma coisinha, pronto, já abalou. Isso aqui é prova de fé. Essa mulher mostrou o que significa ter um espírito resiliente. resiliente. Ela não cedeu as emoções. Porque, para quem já está sensibilizada com um problema, quando a pessoa já tem um problema, qualquer coisa pesa, ainda mais, e, e assim, em função daquela situação que a pessoa está vivendo, as emoções dela já certamente estavam sensibilizadas. Mas ela mostrou espírito de fé, não emoção aqui. Nós não vemos essa mulher manifestar reações emocionais, mas de fé. E fé é crer, independente da situação, independente do que você está vivendo, do que está acontecendo com você. Independente de qualquer coisa, você não depende do fulano. Inclusive, aqui, o que mudou a vida dela, foi a fé dela, não a fé do Senhor Jesus. Não foi Jesus que mudou a vida dela, foi ela indo buscar Jesus e permanecendo crendo. foi exatamente isso. Grande a tua fé, mulher, seja feito conforme você deseja. Esse é o teu desejo, essa sua fé, seja feito conforme você deseja. Me ajuda, Senhor, de joelhos, depois que ele disse eu não vim para você. É exatamente isso aqui, você vem me pedir ajuda, eu digo, não posso te ajudar, só posso ajudar o William. o William é da igreja, ele é interno, então posso ajudar o William. Você é externo, não posso te ajudar. Não adianta gritar, não vou te ajudar. Me ajuda. Isso é muito forte. Eu não me canso todas as vezes que eu leio sobre essa mulher, a história dela, eu tenho a mesma reação dentro de mim. eu olho e vejo uma mulher forte que queria vencer e quem quer vencer vai além. Quem quer vencer vai além. Essa mulher não subiu nenhum monte, essa mulher não tinha passado 24 horas de jejum, essa mulher não tinha levado quilos de ouro para a coisa, essa mulher não tinha feito. Essa mulher ela mostrou a fé dela vencendo as suas emoções. Tudo que podia causar uma emoção negativa e derrubá-la, ela foi mais forte, a fé dela foi mais forte do que a revolta que isso aqui podia causar, a situação podia causar revolta, ira, questionamentos e um monte de coisa. Ela fica magoada, ferida, porque Jesus não parou para me ouvir ou disse que não pode me ajudar. Mas ficou ainda mais forte isso aqui. Quando ela disse isso, ajuda-me de joelhos, ele disse, não é certo tirar o pão, a comida da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Foi assim que ele falou com ela. Não é certo tirar a comida da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Eu não vou tirar da boca de Israel para dar para os gregos. Eu não vou tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. aí você se coloca no lugar dela e vê o quanto essa mulher cria. Porque em nenhum momento ela teve uma reação arrogante, emocional, desequilibrada. Ela não botou tudo a perder. Ela manteve o equilíbrio, a fé acima de tudo. Porque isso é postura de quem decidiu vencer. Quando uma pessoa decide ser um vencedor, ela entende se você decidiu ser um vencedor. Entenda, tenha controle sobre suas emoções. porque são elas que vão te levar para a derrota e para o fracasso. E te manter lá. Se você tiver domínio sobre as suas emoções, você estará tendo domínio sobre o seu maior inimigo. O seu maior inimigo são as suas emoções. porque o diabo usa das emoções. Ele sempre usou. Ele continua usando. E é por intermédio das suas emoções que ele entra e aniquila com tudo. Emoções. Quando você cede aqueles sentimentos miseráveis, arrogantes, preguiçosos, a tudo aquilo que vai atrasar a sua vida e vai te roubar vitórias. Ele pega ali. E se ele pega, é onde ele te derruba. Mas se ele não tem o poder de te pegar, porque você está tendo controle sobre as suas emoções, suas emoções, você já identificou as emoções que mais costumam borbulhar na sua vida e você não vai mais permitir que elas tenham controle sobre você. Gente, todo mundo, todo ser humano é igual com as suas misérias. Todo mundo tem sentimentos miseráveis, pensamentos miseráveis, podres, todo mundo. A questão, o que diferencia um vencedor de um derrotado é que o vencedor identifica e combate. O perdedor se entrega, é controlado. Todo mundo tem. você pode ter 500 anos, você pode viver 150 anos e ter recebido Jesus no nascimento, consagrado no altar. Você ainda assim terá pensamentos, sentimentos miseráveis, o orgulho vai querer bater, te controlar num momento da sua vida, emoções orgulhosas, aqueles sentimentos que não acrescentam nada, e você sempre tendo Jesus, tendo a Bíblia, andando com Deus, já não sei quantos anos, o dia que você se distrair, e ceder as suas emoções, o diabo te pega. Você sempre vai ter que estar atento, porque as nossas emoções também vão mudando, à medida que você vai amadurecendo, que o tempo vai, nem sempre porque você amadureceu em Deus, significa que está tudo sob controle, você precisa manter o controle, você precisa estar atento, não é à toa, que a Bíblia diz assim, olhai e vigiai, você pode ter um dia de igreja, de fé, você pode ter cem anos de fé, olhai e vigiai, porque o diabo, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele está sempre atento ao que está acontecendo para ver se agora ele te pega, então as emoções da gente elas mudam, os nossos interesses mudam, as coisas elas vão sendo modificadas, mas não serão menos perigosas, de jeito nenhum, de jeito nenhum, e se você quiser andar em vitória, que é uma coisa que eu falo demais, porque eu não aceito uma pessoa, conheça um Deus tão grande, e viva de uma maneira tão derrotada, e quando eu falo isso, não estou falando só financeiramente, financeiramente também, mas não digo que derrota seja só falta de dinheiro, porque tem gente que tem dinheiro e é derrotado, tem gente que tem dinheiro e é derrotado, como disse meu pai que eu vi outro dia, que o sujeito era tão pobre, tão pobre, que só tinha dinheiro, não tinha mais nada, às vezes a pessoa, ela é tão miserável internamente, tão cheia de si mesma, de egoísmos, de complexos, de orgulho, ela tem tanta coisa que é ruim, que ela podia se livrar disso, que isso ia fazer tão bem para ela, e ela não se livra, tem tantas situações que eu vejo as pessoas perdendo, 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 maior perda, são momentos maravilhosos que você podia viver na vida, e a pessoa joga fora, por causa de um temperamento desequilibrado, isso aí é um negócio assim, que eu vejo como inadmissível, não é, para mim é uma coisa, uma perda de vida, essa para mim é uma das maiores, pessoas que sentam na mesa para uma refeição em família, estragam aquela refeição por causa de desequilíbrio, isso é uma perda de vida, de tudo, porque são momentos, aquele momento não volta, aquele momento não volta, pessoas que podiam estar construindo um relacionamento maravilhoso, aproveitando cada momento da vida, está jogando fora, jogando pessoas, relacionamento com pessoas adoráveis, abençoadas, que Deus colocou na vida, então a maior perda da vida é o tempo, que muita gente tem perdido, e quando a gente fala de tempo, é perdendo tempo, vida, você podia estar usando tão bem, produzindo frutos na vida das pessoas na sua própria vida, com boas escolhas, com boas atitudes, está jogando fora, essa mulher passou por algo muito forte, não é bom, não vou tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos, essa mulher vira para o Senhor, equilibrada, e diz até, mas Senhor, não se coloca no lugar dela aqui, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, eu não estou vendo essa mulher aqui, na, desequilibrada, pisando duro e virando as costas, chamando o Senhor de grosso, de um sem educação, de um insensível, eu não vejo ela com choradeira, eu vejo ela agindo a fé, ela agiu a fé, ela não parou de gritar, quando ele disse que não veio para ela, ela adorou, quando ele disse que não era bom tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos, ela disse até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, ela teve uma resposta que isso é fruto de um equilíbrio emocional e da prática de uma fé viva, porque você acha que nesse momento como eu e você, ela é formada da mesma coisa, é um ser humano como eu e você, aquilo não causa uma indignação, causa em qualquer pessoa, pessoa, mas ela não cedeu a emoção da indignação, mas ela manteve a fé, ela manteve a fé, e foi quando Jesus disse para ela, mulher, grande a sua fé, grande a sua fé, porque você passou por cima de tudo, grande a sua fé, seja feito conforme você deseja, e essa mulher que chegou numa situação saiu com a boca cheia de riso, abençoada, porque a filha dela foi curada na hora, e aquilo foi fruto de perseverança, não de blá blá blá, de religiosidade, não foi fruto de emocionalismo, de fé, de fé, porque tem um monte de gente perdida por aí, primeiro que a pessoa vive procurando um lugar perfeito, ele vai para lá, ele vem para cá, ele vive intoxicado, ele não entendeu que o que ele precisa é praticar a fé, ele precisa praticar a fé, para a vida dele ser transformada, é disso que você precisa, que eu preciso, nós precisamos, é da prática de uma fé viva, porque o que mudou a vida dessa mulher foi a fé, foi a fé, ela creu, ela creu e não abriu mão, ela creu e não cedeu as emoções, ela creu e não importava o resto, nada mais importou, eu amo isso, quando nada mais importa, não importa o que o outro pensa, fala, acha, opiniões, se está acontecendo isso, aquilo, eu creio, eu estou focado na minha fé, nas minhas vitórias e pronto, pronto e acabou, pronto e acabou, eu decidi vencer, acabou, eu não quero saber disso ou daquilo, eu decidi vencer, então eu não vou ceder para coisas que vão roubar as minhas vitórias, eu decidi vencer, essa mulher estava decidida a sair dali com a mudança que ela precisava, ela precisava de uma mudança, e que maravilha, quando uma pessoa chega e ela se abre para a fé e se lança na fé e não quer saber do resto, porque se ela tivesse dado lugar à situação, ela teria cedido às emoções que aquela situação causava, tudo que aconteceu com ela desperta emoções negativas, e ela não cedeu, e por isso que ela saiu vitoriosa, é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu falo aqui, a gente sabe que o maior desafio da nossa vida é vencer nós mesmos, o maior desafio da nossa vida é ter controle sobre as emoções que vêm e que elas mexem com a gente, até com o nosso físico, dependendo do quanto você ceder para elas, porque dependendo do que acontece com você emocionalmente, você pode desfalecer fisicamente até, então aí está o desafio, é você passar por cima e fortalecendo e desenvolvendo um espírito resiliente, através do fortalecimento dessas emoções, não adianta a gente chorar a lei derramado, não adianta a gente questionar porque que isso aconteceu, não adianta você manter uma revolta, um ódio contra alguém que te fez um mal, não adianta você ficar chateado com as coisas que acontecem, não adianta um monte de coisa, não adianta você ficar questionando o mundo, questionando um monte de coisa, não adianta, isso não te ajuda, não acrescenta, o mundo é como é, vai ficar pior biblicamente, as pessoas tem, muitas são más, são perversas, são injustas, tem um monte de religioso hipócrita, um monte de evangélico picareta para danar, um monte de picaretagem que tem para tudo quanto é lado que isso é envergonha, tem um monte de situações injustas e se você não focar na coisa certa e manter suas emoções sob controle, você vai ser como um deles, vai se perder, vai perecer, vai fracassar, pode perder o mais importante que é a sua salvação, se você ficar olhando para a direita, para a esquerda, você não vai focar na coisa certa, se você ficar atrás e diz que diz você não vai construir uma vida vitoriosa, se você não focar no que você quer para a tua vida, você vai ficar no meio do caminho, isso é inteligente você pensar, se você ficar aí olhando para as situações do mundo, para as situações do nosso mundo evangélico, se você ficar aí em busca dessas coisas, já era, uma hora você acorda e você já foi, sua vida já era, você tem que ter inteligência, inteligência, não adianta, se Deus nos chamou para algo, a gente tem que firmar lá e acabou, se Deus chamou para um lugar, você deve firmar lá e acabou, se Deus está te dando uma direção, firma nessa direção, porque é isso que vai te levar a vencer, não adianta, eu também já, já fui na minha, eu vim para o evangelho, por propósito, a minha vida foi ajudar pessoas de todas as maneiras, quando eu me desdobrava entre a minha empresa e a igreja, eu fiquei dois anos nessa luta dormindo três horas por noite, me desdobrando, e quando tiver, quando gente teve que me, quis me trair, me traiu, ô gente, eu já fui acusada de ser lésbica, já fui acusada de ser adúltera, eu já fui acusada de, quando eu estava nos meus 41 dias, me vir em três lugares ao mesmo tempo, me clonaram, me encontraram em Miami, me encontraram num hospital psiquiátrico, e no barra shopping do Rio de Janeiro, tudo na mesma época, me acusaram de ser lésbica, de ser adúltera, ei, de ter dinheiro no exterior, faça-me rir, nem todo dia eu te falo quem me conhece um tiquinho, sabe, que nada nessa vida me faria aturar as coisas que eu já aturei, nada, mas nada, nada, quando falaram que eu era alérgica, eu falei, que é, filho, acorda aí, entendeu, adúltera, é, é a culpa do Osmar, que devia ter assumido o posto dele aqui junto, é isso que acontece, eu não nexo não, isso eu falo em público, onde for, porque se ele tivesse assumido a posição dele aqui, e não tivesse vivido essa vida de altos e baixos, espiritual, fugindo do ministério, isso me pouparia, mas por que eu tenho que enfrentar, além de ser mulher pregando o evangelho, que eu sofri discriminação, horrores, horrores, a discriminação de eu ser mulher pregando, é, eu sofri demais, e eu não desisti, você sabe o que é que você está ajudando as pessoas, e gente inventando coisa maluca sobre você, agora, se Deus me chamou, eu vou insistir, eu já tive com meus, olha, estourada assim, de falar, não, eu vou aguentar isso aí não Jesus, acabou, não quero, não quero isso aí não, e Deus vinha e me fazia seguir, e eu fui passando por cima das coisas, isso é uma das coisas, eu já vivi, eu poderia dar outros exemplos, esse é o, e um monte de idiotices, é igual de vez em quando tem uma, um, assim, que eu, que eu não vou nem usar a expressão, que é a coisa, de vez em quando tem, é que tem vídeos da igreja que se jogar, acaba com a igreja, da noite para o dia, eu já falei, joga isso aí, joga, joga, se você falar que eu, que eu sou enérgica, chama atenção, eu chamo mesmo, que eu não tolero algumas coisas, eu não tolero mesmo, joga, eu não suporto, não me ameaça, o que tiver que fazer, faça, eu sei onde eu boto o meu pé, eu sei, e conheço o meu temperamento bastante para saber que eu tenho controle sobre as minhas emoções, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, e o que eu não, 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 Deus não tem para mim, eu não faço por causa de Deus, por causa de Deus, então vem coisas, que elas mexem, e se eu falo, não, eu não vou aguentar isso aí, não, para que eu vou aguentar isso aí, isso é injusto, isso é injusto, aí Deus vem, e mostra na palavra, e te ensina, com uma mulher dessa aqui, e outros casos mais, a ter controle sobre as suas emoções, e a entender, que assim é o mundo, assim é a vida, e quanto mais, eu fui afligida ao longo da minha vida, mais eu fortaleci o meu emocional, e mais abençoada eu fui me tornando, e mais vitórias, mais, mais pude ajudar as pessoas a terem suas vitórias, e Deus foi me ensinando como agir, e controlar minhas emoções, porque você está achando que eu sou uma pessoa fácil de ser controlada, não, não sou não, mas eu quero andar em vitória, eu quero andar em vitória, e fui aprendendo isso, nem tudo vai ser justo, então, o que é que eu aprendi? quando alguém diz assim, é porque falaram isso e aquilo, eu falo, a pessoa que te falou tem frutos, você confia na palavra dela, então fica com o que ela falou, não, porque, não, 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 se o que eu fiz até o dia de hoje, não serviu para te ver, para você ver que eu sou de Deus, então, fique com a palavra dela, não confie na minha, pronto, eu vou ajudar quem quiser, a minha ajuda, se você olhar para mim e disser assim, não, eu não te vejo como de Deus, não fique comigo, procure alguém que seja de Deus, se você não trabalhar suas emoções, e fortalecê-las, o diabo acaba com você, quando eu estava nos meus 41 dias, que começou a correr, que me encontraram em três lugares diferentes, eu já estava sensibilizada, porque Deus sabe disso, eu fiquei 41 dias, sem botar nada na minha boca, foi o maior milagre, eu ter conseguido aquilo, todos que estavam acompanhando o meu trabalho, aquele trabalho, sabiam, a família ia me visitar, ia de semana, e ia de final de semana, as coisas aconteciam, então, aquilo já estava, sob o efeito da situação, eu tive que manter um controle, e eu lembro que eu me envolvi com as coisas certas, eu escrevi o livro Mudança de Vida, eu pintei uns 10 quadros, eu fiz ino, eu fazia as reuniões, pelo celular normalmente, eu fui fazendo tudo o que eu podia para me envolver com as coisas certas, porque eu estava orando, eu estava jejuando, eu precisava daquilo, e eu estava sendo acusada de estar numa farsa, eu não estava fazendo jejum, me viram no Barra Shopping, me viram em Miami, me viram num hospital psiquiátrico, além de tudo, me viram num tratamento psiquiátrico, então as pessoas, elas fantasiam, estuda a Bíblia, você vai ver o diabo, vai ver o que o Neemir sofreu, vai ver o que Jesus sofreu, então, situações para mexer com as nossas emoções, acontecem aos muitos, para mexer, para te revoltar, para te fazer sair do propósito, igual algumas vezes, aquilo vinha assim, não, você não tem que aguentar isso, para a misericórdia do Senhor, eu já tinha construído um patrimônio, não muito grande, mas o suficiente, para eu não precisar de muito assunto, mas Deus vinha e falava comigo aquilo, eu tinha que permanecer, e eu tinha que passar por cima, daquelas emoções, perdoando, me equilibrando, e permanecendo no propósito, é assim, que eu adquiri sanidade mental, porque muitas situações, vieram para me deixar maluca, foi assim, que eu fui trabalhando, a resiliência, um espírito resiliente, e superando coisas, que muitas vezes, pareciam insuperáveis, eu não sei o que você tem vivido, mas você quer terminar vitorioso, desenvolva um espírito resiliente, o diabo não vai desistir, de abater você, e tentar te pegar, no ponto, e você tem que ser mais forte, do que ele, compreendeu? você tem que ser mais forte, do que ele, e se, alguém não entender, cuide de sua vida, com Deus, do seu relacionamento, com Deus, e siga o seu caminho, e deixe o resto, com Deus, não fique aí, não, as coisas não são justas, não são mesmo, mas Deus é, mas Deus é, ai, por que eu não tolero esse mundo, e não sei o que, então faça a diferença a você, porque se você ceder as emoções, você pode ficar igualzinho, a tanta gente, que você, repugna, e não suporta ir fora, igualzinho, porque dependendo, daquilo que te pega, você pode reagir, tão negativamente, quanto qualquer outro, é ou não é, dependendo do nível, de revolta, que te causa, você pode ficar, tão ruim, injusto tanto, que ai você, quer se vingar, você fica com aquela raiva, aquela coisa, ei, se envolva com coisas sadias, se envolva, com coisas sadias, se envolva, com as coisas certas, se envolva, com as coisas certas, quando você vai, trabalhando, nisso dentro de você, chega o que for, você fala, ei, ah é, então faz, ah tem, então mostra, ah é, então prova, ah vai cuidar da sua vida, que eu estou cuidando da minha, diabo sai da minha vida, porque nessa você não pega, tá, é por aí, alguém, não entende a sua fé, cuida da sua fé, da sua vida, que eu cuido da minha, e pronto, quando você vai fortalecendo, o seu lado emocional, e fortalecendo, você vai tendo reações diferentes, diante das situações adversas, e esse controle dessa mulher, fez o senhor olhar para ela, mulher, grande a sua fé, seja feito conforme você deseja, é isso que Deus espera encontrar em você, coloque sim, por gentileza, você tem que trabalhar esse fortalecimento, e colocar a tua fé, para sair na frente, A tua fé tem que sair, a tua fé tem que ser manifestada, é a tua fé, se você coloca a sua fé em ação, e passa por cima de todos os obstáculos, alguém não quer te apoiar, não tem problema, você está focado, você tem foco, as coisas vêm para te fazer sair do lugar, não vou sair, ainda que sozinha, ela estava sozinha, parece que nem Jesus estava, estava olhando ali para ela, naquele momento, mas estava assim, ele estava testando a fé dela, então às vezes parece que nós estamos sozinhos, 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 não tem ninguém, mas, se você mostra a tua fé, você sai por cima, você sai abençoado, aleluia, propósito de vida minha gente, foca na coisa certa, entendeu, foca na coisa certa, se envolva com o que vai te levantar, e não deixa o diabo te vencer, de jeito nenhum, mostra para o diabo, que ele não tem esse poder sobre você, fale o que quiser, faça o que quiser, mas ele não tem poder sobre você, e ele não vai te derrotar, você não vai me tirar do lugar, você não vai me tirar do foco, você não vai me tirar da vitória, você não vai roubar minhas vitórias, você não vai me tirar do propósito, você não vai, às vezes vem tantas coisas, de uma vez, para roubar você, para tirar você, eu fico olhando, quantas coisas vieram, para me fazer abandonar o propósito, e Deus foi me mantendo lá, e me sustentando, e dizendo, Cléo, é isso aqui, você tem que controlar, você tem que controlar as emoções, e não ceder a elas, controlar, e não ceder, controla, não dê o que as emoções estão pedindo, não pega essa isca, não senhor, mas agora foi grave demais, não pega a isca, não senhor, mas agora isso não dá para suportar senhor, isso é muito humilhante, humilha diante de mim, eu vou te exaltar, humilha, eu vou te exaltar, aleluia, não minha gente, não é com estalar de dedos, que você vence, é resistindo, resistindo, na fé, custe o que custar, resista na fé, resista, e resista, e resista, quando tudo vier, para te cegar, e te fazer jogar fora, uma vida vitoriosa, equilíbrio, equilíbrio-se, mantenha o controle, com toda a força da sua vida, com toda a força, em nome de Jesus, e foca na coisa certa, eu vou vencer e acabou, e nada vai me distrair, equilibre as suas emoções, decida que você vai sair daqui hoje, já com espírito resiliente, e que você não vai morder mais iscas, que você não vai se distrair, que você não vai ceder mais, ao que o diabo tem lutado, para te fazer, para o lado que ele vem lutando, para te fazer pender, eu não vou, eu não vou sair do propósito, diabo, você tem lutado, para roubar, a minha relação com Deus, o meu relacionamento, para me tirar do propósito, para me fazer desacreditar, eu não aceito isso, na minha vida, eu não aceito, eu não aceito, às vezes vem ameaças, vem situações, vem injustiças, vem perseguições, vem todo tipo de situação, para desequilibrar você emocionalmente, não ceda, não ceda, porque Deus é um Deus justo, e ainda que você não pedisse justiça, isso ele faria, não se distraia, não saia do lugar, que Deus mandou você estar, não deixe o diabo, te roubar, por intermédio de emoções, seja mais forte, decida, e agora é isso, eu fortaleço as minhas emoções hoje, e eu decido, que eu vou andar em vitória, o diabo não vai me roubar, ele não vai, ele não vai me tirar do lugar, da direção, do foco, do caminho, da vitória, ele não vai, o diabo não vai fazer isso comigo, é isso que você tem que ter em mente, no nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, que o teu espírito seja movido agora, e que você decida viver de forma transparente, sincera, não vendo a imagem de ser alguma coisa, não seja, e pronto, e acabou, se alguém não te entender, é o problema da pessoa, sabe, eu decidi isso na minha vida, há muitos anos, eu vou ser a mesma pessoa, se alguém não me entendesse, é o problema da pessoa, esse é o meu jeito, e eu quero viver assim, eu quero que meus filhos, se orgulhem de mim, eu quero que as pessoas, que me conhecem, vejam Deus na minha vida, não só quando eu estou no altar, mas quando eu estou lá, de pijama, no quarto, em qualquer outra situação, e para isso, eu preciso ter controle, sobre as minhas emoções, eu preciso ter controle, sobre as minhas emoções, você tem que ter controle, sobre as suas emoções, porque muitas coisas virão, para tirar você, do lugar certo, que é o caminho da vitória, quando eu falo lugar certo, é o lugar que Deus mandou você, estar na vida, para vencer, em nome de Jesus, pego o exemplo, da mulher cananeia, resista firme, foca no que é, sábio, inteligente, no que é o propósito, da tua vida, e deixe o resto, deixe o resto, nas mãos de Deus, porque Deus, se você fizer bem, a sua parte, Deus vai fazer a dele, eu tenho certeza, que Deus, quer que você saia, desse terceiro domingo, como saiu, a mulher cananeia, a mulher grega, com a boca cheia de riso, com o milagre dela, porque ela tomou, uma postura, ela assumiu, uma postura de fé, e não fraca, emocional, no nome de Jesus, que essa palavra, domine a sua vida, e que você não seja o mesmo mais, no nome de Jesus Cristo, que essa palavra, controle você, dentro e fora, e que você nunca mais, seja o mesmo, que o espírito de vitória, tome conta da tua vida, aleluia, e que você decida, eu vou andar em vitória, eu vou viver em vitória, eu entendi, o que Deus está falando comigo, eu vou focar na coisa certa, não importa, o que o diabo, vem lutando para fazer, eu vou mostrar a Deus, que eu creio, e o diabo, será derrotado, você vai sair daqui, com vitória hoje, assumindo essa postura, tem certeza disso, tem certeza disso, você vai sair, desse domingo, com a grande vitória, nas suas mãos, como a mulher cananeia, saiu dali, com a vitória, quando ela chegou em casa, a filha dela, estava sarada, ela chegou, e pegou o milagre, a definição, aconteceu ali, ela saiu, com aquilo, que ela foi buscar, Deus está fazendo isso, por você, creia nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, levanta a sua mão, ao céu agora, e toma a posse, como essa mulher tomou, é hoje, meu Deus, no terceiro domingo, é hoje, Deus de Israel, nesse terceiro domingo, como a mulher, grega, saiu com o milagre dela, eu saio daqui, com o meu milagre, meu Senhor amado, eu saio daqui, com a minha resposta, eu saio daqui hoje, com a minha boca, cheia de riso, eu saio daqui, oh Deus de Israel, com a minha vida, transformada, hoje Deus, nesse terceiro domingo, para o Senhor, encher a minha boca, de riso, eu tenho certeza, que hoje, eu saio daqui, com a minha situação mudada, com essa situação transformada, fala com Deus, com força, como foi a mulher, essa mulher, ela deu lugar, a vitória dela, fala com Deus agora, fala com Deus agora, fala com força, Deus, eu creio, eu creio hoje, eu assumo uma postura firme, eu assumo, meu Deus, uma postura de fé, meu Deus, eu assumo, oh Deus de Israel, uma postura de vitória, meu Deus, eu assumo, Deus de Israel, oh Deus Santo, oh Deus Santo, eu assumo hoje, uma postura firme, de fé, e nada, nada, vai me derrotar, nada, vai me tirar do foco, nada, vai me tirar do propósito, nada, vai me fazer desistir, nada, meu Deus, eu estou com o Espírito, que estava na mulher cananeia, ela creu, ela não desistiu, ela não se rendeu, ela não se submeteu, e o Senhor mudou a vida dela, por intermédio da fé dela, a fé, a vida dela foi mudada, porque ela deu condições, ela deu condições, ela resistiu, ela foi ao limite, ela foi ao limite, levanta o teu Espírito, e assuma uma postura firme, e diga a Deus, eu creio, passa do teu sangue, sobre o teu povo, meu Pai, passa do teu sangue agora, queima o teu povo, do alto da cabeça, a planta dos pés, e tudo que vem, pedindo as vitórias, dessa pessoa, tudo que vem, pedindo as, os milagres dela, tudo que vem, roubando as vitórias dela, eu repreendo em nome de Jesus, o desequilíbrio emocional, esses sentimentos miseráveis, essa dor na alma, eu repreendo agora, em nome de Jesus, esse controle, que as emoções, tem tido sobre ela, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, eu determino equilíbrio sobre ela, controle, fortalecimento das emoções, eu determino sobre ela, uma mudança, uma mudança de espírito, uma mudança de visão, uma mudança de fé, eu determino hoje, sobre ela, um espírito transformado, uma vida transformada, eu determino hoje, neste terceiro domingo, meu Deus, para o Senhor, encher a boca dela de riso, a boca dela cheia de riso, encher a boca dela de riso, encher a boca dela de riso, traz a existência, o que não existe, das vitórias a ela, meu Deus, materializa as vitórias, vem Deus e Israel, e faz por ela, fala isso com Deus, fala Senhor, a pessoa que vai sair dessa reunião, é outra, Senhor, eu creio, Senhor, eu vou me portar, de maneira, de forma vitoriosa, Senhor, eu creio, eu creio em vitórias, Senhor, eu creio, eu vou, eu vou dar condições, para o Senhor, fazer na minha vida, e hoje, neste domingo, meu Pai, eu decido, que a pessoa, que vai sair dessa reunião, é outra, eu tomo posse, que como, na vida da mulher canané, quando ela chegou em casa, a filha dela, já estava mudada, curada, eu também, saio daqui, com a minha vitória, com a minha situação definida, eu saio daqui, com a minha vitória, nas mãos, eu saio daqui, hoje, neste, neste domingo, com a minha situação, revertida, eu saio daqui, hoje, Senhor, com essa situação, completamente mudada, completamente mudada, Deus de Israel, eu saio daqui, hoje, judeus, vivo, com essa, com a minha vida, transformada, eu não vou viver, da mesma maneira, eu sei, que hoje, o Senhor está fazendo, coisa nova, na minha vida, vamos, abre o seu coração, faça como a mulher cananéia, mostra para o Senhor, que não importa, o que acontece, ela vai continuar crendo, eu vou continuar crendo, eu creio em Jesus, eu não vou ceder, emoções, eu não vou ceder, circunstâncias, eu não vou ceder, aos problemas, eu não vou ceder, a situação, que eu estou vivendo, eu não vou ceder, a nada disso, eu não vou ceder, eu creio, e pronto, eu sei, que o Senhor, pode fazer, eu creio, e pronto, tem um monte, de coisas, me rondando, para roubar, a minha vida, mas não vai, me roubar, tem um monte, de coisas, acontecendo, para me tirar, do lugar, mas não vai, me tirar, tem um monte, de situações, que tem vindo, para perturbar, a minha alma, mas eu decido, que não terá, mais o poder, de me perturbar, em nome, do Senhor Jesus, vamos minha gente, levanta com força, levanta com poder, e diga a Deus, eu creio, eu creio, e eu creio, eu creio, Senhor, enche a minha boca, de riso hoje, enche a minha boca, de riso hoje, Senhor, me dá a vitória, que eu preciso, põe nas minhas mãos, o que eu sonho, Jesus, me responda, hoje, eu preciso, de um milagre, opera um milagre, eu quero, sair daqui, com o meu milagre, e dar o meu milagre, Jesus, opera um milagre, na minha vida, Jesus, vai operando um milagre, na vida do teu povo, é para a glória, do teu nome, meu Deus, é para a glória, do teu nome, ó Deus de Israel, é para a glória, do teu nome, opera milagres, na vida do teu povo, vai operando milagres, na casa, na família, no trabalho, na saúde, na vida sentimental, emocional, opera milagres, Jesus, opera, vou operando milagres, na vida do teu povo, eu não sei, o que essa pessoa sonha, o que ela precisa, o que ela vem buscar, mas eu peço ao Senhor, opera milagres, Jesus, opera milagres, na vida do teu povo, meu Deus, o Deus de Israel, não há Deus, como o Senhor, e nós não vamos ceder, as circunstâncias, aos problemas, as emoções, ao diabo, nós cremos, que o Senhor, pode fazer, e o que muda, é a fé, então meu Deus, eu quero o teu povo, cheio de fé, e crendo, dominados, pela fé, porque eu sei, que o Senhor, está agindo, eu sei, que nesse terceiro, domingo, milagres, estão sendo, materializados, em nome, de Jesus, fala isso, com o Senhor Jesus, Jesus, eu sei, que hoje, algo fora do comum, está acontecendo, na minha vida, eu sei, que hoje, nesse domingo, no terceiro, domingo, para o Senhor, encher a minha boca, de riso, algo fora do comum, está acontecendo, na minha vida, eu sei, que o Senhor, me enviou essa palavra, para agir, de forma, fora do comum, na minha vida, eu sei, que eu estou saindo, do lugar comum, eu sei, meu Deus, e eu sei, que o que não era comum, vai passar a ser, na minha vida, eu sei disso, obrigado, Jesus, meu Deus, vai materializando, na vida dessa pessoa, na vida dessa mulher, desse homem, dessa mãe, desse pai, desse pai de família, vai materializando, meu Deus, e que essa pessoa, glorifique o teu nome, e onde houver, um espírito de enfermidade, no corpo, na alma e no espírito, saia, em nome de Jesus, todo desequilíbrio emocional, saia, insanidade mental, desequilíbrio, perturbação, incredulidade, saia, em nome de Jesus, tudo que estiver roubando, as vitórias dessa pessoa, saia, em nome de Jesus, toda pedra de tropeço, seja arrancada, tudo que está bloqueando, a vida dela, saia, em nome de Jesus, e eu determino, as veredas dela, endireitadas, o que está áspero, que seja planeado, eu determino, o impossível, acontecendo, essa porta aberta, essa definição, o que ela, vem buscar, para a glória, do teu nome, ela está levando, em o nome, do Senhor Jesus, a boca dela, nesse terceiro domingo, o Senhor está enchendo, de riso, de alegria, de vitórias, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, com as tuas mãos, estendidas, para aquela direção, eu fico olhando, aquela mulher, tinha deixado a filha, em condições, sem saída, mas quando ela voltou, após ter perseverado, ela encontrou, uma outra realidade, então, com a tua mão, estendida, para lá, tenha convicção, que você vai encontrar, uma outra realidade, você vai encontrar, uma outra situação, Deus vai mudar, isso tudo, Deus vai trazer, de volta, o que o diabo, tentou te tirar, o Senhor, vai te restituir, naquilo, que o diabo, vem lutando, para tirar, o Senhor, vai restaurar, aquilo que ele tem lutado, para manter, ruínas, tenha certeza, disso, vamos, creia nisso, creia no impossível, hoje, o meu Deus, está me restituindo, hoje, o meu Deus, está mudando, uma situação impossível, hoje, o meu Deus, está jogando barreiras, por terra, hoje, o meu Deus, está mudando, essa realidade, que tem me afligido, hoje, o meu Deus, está limpando, a minha casa, está limpando, o meu trabalho, está limpando, a minha vida, está limpando, os meus caminhos, está limpando, a minha vida, hoje, hoje, o meu Deus, está limpando, a minha vida, eu sei, que o Senhor, está fazendo, tudo novo, então, naquele endereço, naquela rua, naquela situação, naquela questão, milagres, estão acontecendo, agora, em o nome, do Senhor, Jesus, em nome, de Jesus Cristo, em nome, de Jesus, eu quero, que você, com toda a força, da tua vida, com fé, você, diga, eu tenho certeza, convicção, que hoje, Deus agiu, em meu favor, Deus, me favoreceu, eu tenho, convicção, que eu, saio daqui, com as mãos, cheias, Deus, fez, por mim, para a glória, do nome dele, em nome, de Jesus, vamos dar as mãos, e fazer a oração, da concordância, ó Deus de Israel, nós estamos juntos, na mesma fé, no mesmo espírito, de vitória, e nesse momento, nós queremos, concordar, com todas as orações, que foram feitas, estão sendo feitas, nós concordamos, com todos os milagres, todas as situações, restituídas, restauradas, mudadas, com todos curados, libertos, que aquilo que estava amarrado, foi desamarrado, aquilo que não estava tendo jeito, agora tem, aquilo que não estava mudando, agora já mudou, em nome de Jesus, nós concordamos, e ligamos aqui na terra, todas as vitórias, do teu povo, e desligamos, tudo que tem sido, uma afronta, tudo que tem sido, um tormento, tudo que tem roubado, dessa pessoa, as vitórias, as possibilidades, dela ir além, tudo que tem se colocado, no caminho dela, nós desligamos, aqui na terra, para que sejam, desligados, do céu, e que hoje, essa pessoa, saia daqui, com o espírito resiliente, com as emoções, fortalecidas, com o entendimento, de que ela não vai mais, ceder as emoções, aos desequilíbrios, que ela vai identificar, que ela vai vigiar, que ela vai manter o foco, que ela não vai se distrair, que ela vai olhar para o Senhor, apenas para o Senhor, como essa mulher, olhou, em nome de Jesus, que ela vai permanecer, focada no que é bom e certo, que ela vai continuar, vivendo e andando em vitórias, porque o Senhor é com ela, eu determino vitória, sobre o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, e amém. Amém.